Música Colocar a marca do ABC e fortalecer, isso faz parte da nossa gestão também. Então a marca que já é forte em vir para o shopping como a primeiro clube do estado a estar dentro do shopping, isso é fantástico e a torcida aqui nos deixa realmente muito emocionados porque essa torcida realmente é apaixonada. Música Eu fico muito feliz com isso, tem essa loja daqui, vai ter outra loja, lojas de shop para ficar mais acessível e a frasqueira poder encher o Natal, mostra ainda mais a força que a gente tem e a maior do RN, porque somos a maior, assim. Cara, a Elefante Nosso Querido chegou, a gente abraçou de coração o torcedor alvinegro e há tempos que a gente precisava de uma loja que ia estender-se há mais tempo, né? Indo no shopping, agora estendido até às 10 horas, eu acho que o torcedor é que vai ser mais agraciado com isso. Então a expectativa é a mil, vamos lá, vamos se associar e vamos também ajudar o ABC aqui na Loja, a Elefante Nosso Querido. Música Muito grande, é torcida grande, né? E aí agora, conceituando, né? E dando ao torcedor a oportunidade de ter duas lojas, um shopping center, né? Ou seja, o respeito do torcedor, né? Privilegiando também a questão da comodidade, né? Aquele eternão, o torcedor hoje, ele vai se deslocar de forma mais fácil, né? É, estacionamento e tal, aproveita pra fazer aquele chopinho, tomar aquele chopinho, né? Então tudo isso, a Estudeto, a nossa empresa que desenvolve essa parte, né? Produtos de loja e tal, de varejo, ela vê exatamente como tem lá a torcida do ABC nesse sentido, né? Respeitando ela porque de fato é uma torcida, o ABC não é à toa que ele é gigante. Um momento mágico, único, né? Muito gostoso, sentir o carinho da torcida aqui, né? Também poder ter um conforto a mais, né? Pros turistas também, o pessoal torcedor de fora, de outro estado, de outra cidade, poder acompanhar. Então, Creto vai ser uma loja de muito sucesso, né? E pra todo mundo poder adquirir aí os ativos, né? Do ABC. Eu acho que agora é a hora do torcedor prestigiar. Melhor do que isso, impossível. Eu acho que foi tudo trabalhado, foi tudo pensado e voltado para o torcedor. Eu gostei muito. Eu tive a foto com o Fantão, o Alisson, foi bem legal. Acho que faltava aqui nesse shopping, né? O shopping é um shopping muito conhecido, né? Acho que fica na veia de todo mundo, né? Fica mais perto das pessoas que realmente venham a comprar os produtos do mais querido, né? Ficou realmente muito bonita a loja, né? Me surpreendeu, na verdade. Que Deus abençoe, né? Agora a loja que venha realmente vender muitas coisas, né? Que a loja venha disputar esse investimento que o ABC fez. Então, fiquei muito feliz. Agradeço ao presidente, né? As pessoas que realmente fez essa festa maravilhosa. E tamo aí. E quem precisar, eu tô pronto pra ajudar o ABC sempre. Essa é a nova loja do ABC.